é isso aí pessoal então tocou a primeirinha aqui do dia já são sete e trinta e cinco nove km zinho 14 reais nós vamos lá né então vou aceitar aqui aí galera chegando aqui no endereço você vai dar cheguei confirmar a chegada e manda mensagem para o cliente não tiver na porta já tinha respondido quando a gente saiu de lá né então aqui vou voltar a falar com o cliente já deve ter chegado a mensagem para ela voltar aqui ó só aguardar ela chegar e vamos pegar um código de quatro dígitos bom dia você me fala o código saí da coleta agora mostrou quanto eu vou ganhar finalizado tá 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 Obrigado.